Podemos dizer que o Pantanal é o coração do mundo, pois além de estar localizado no coração da América do Sul, recebeu da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, o título de Patrimônio Natural da Humanidade. Tudo isso, somado à relevância ambiental que este local possui, faz deste espaço um lugar muito importante para a saúde ambiental do mundo todo. Reino das Águas, maior área úmida continental do planeta. A água no Pantanal é um fator decisivo do equilíbrio da fauna e da flora. Além disso, a própria bacia hidrográfica que este lugar sustenta e distribui, se assemelham a certa medida às veias que vão bombear vida por onde o rio passar. A água no Pantanal é um fator decisivo do equilíbrio da fauna e da flora. A água no Pantanal é um fator decisivo do equilíbrio da fauna e da flora. O MTSESC TV chegou na TBO. Um bom dia muito especial para você que está nos acompanhando. Estamos muito felizes com a Casa Nova e preparamos muitas novidades para você aí de casa. Não é mesmo, Angélica? É isso aí, Jorge. Aqui no MTSESC TV você vai encontrar cultura, saúde, educação, lazer, muita informação e entretenimento. Para cada dia da semana tem uma programação super especial. Mas você que segue as redes sociais do SESC Mato Grosso já sabe muito bem disso, não é? Mas caso você não siga, dá um pulinho lá em nossas redes sociais e compartilhe conosco o que você espera deste programa. Lívia, conta para o pessoal de casa como fazer isso. É muito fácil. Basta acessar o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou então digitar arroba SESC MT na sua rede social preferida e seguir o SESC Mato Grosso. E eu vou te contar um segredo. Lá sempre rola um spoiler de tudo o que acontece aqui no MTSESC TV. Está esperando o quê? O papo está bom, né? Garanto que a turma de casa quer saber sobre a nossa programação. Juntamos duas ocasiões importantes. A estreia na TBO e o lançamento do livro SESC Quito e seus amigos. E é aí que a nossa história vai começar. Fique agora com o Clube do Livro. Olá, eu sou Elisângela Rezende e trouxe para vocês hoje uma história do SESC Quito e seus amigos. A capa e a ilustração é do Eric Gabi. É mais uma novidade do SESC Mato Grosso. SESC Quito e seus amigos. A alegria mora aqui em Mato Grosso. Nossa vizinhança aumentou. Essa é a história de um casal muito especial que encontrou o lugar deles aqui no SESC Arsenal. E para te ajudar a encontrar o seu, reunimos essa aventura e todos os amiguinhos que fizeram parte dela neste livro. Divirtam-se! Duas lindas araras, Canindés, Aragão e Ararita, decidiram se casar. Sim! Apesar de adorarem viver no Pantanal, foram procurar um novo lugar para se abrigar e construir a sua família. Para isso, foram falar com a dona Capi, a capivara mais legal da região, proprietária da imobiliária Pantanal Incorporações. Dona Capi mostrou para o casal de araras várias opções, mas nenhuma agradou muito. Até que um dia, dona Capi falou que havia vagado um apartamento na cobertura de um condomínio chamado SESC Arsenal. O topo de uma palmeira imperial era ideal para um jovem casal morar e o aluguel era quase de graça. Bastava abrir as asas. Ararita adorou a ideia. Afinal, neste condomínio, acontecem várias coisas legais. Tem um jardim ótimo para passear com as crianças. Cinema, teatro, lanchonete, sorveteria, galeria de artes, biblioteca e um monte de gente legal. Um luxo só. Aragão achou tudo seguro e agradável. Mudaram-se para lá. Os vizinhos sabiás logo fizeram amizade e os calanguinhos mostraram todo o local. Apresentaram a Aragão e Ararita para a Sesquita e o Sesquito, que também moram lá. Ficaram tão felizes, mas tão felizes neste lugar, que logo o apartamento se tornou um ninho. Um ninho cheio de ararinhas, barulhentas e famintas. O tempo passou e o casal de araras decidiu passear com as crianças no Pantanal. Bem-vindos! Afinal, tinham que levá-las para conhecer os amigos. Dona Capi, a capivara. Zé, o jacaré, que tem um baita chulé. A dona onça-pintada, que adorava uma conversa fiada. O primo Tuiuiu, que dá carona para todo mundo nas suas enormes asas. E a prima Ari, uma arara vermelha muito aparecida. As crianças ararinhas adoram o Pantanal. Mas, de vez em quando, a família volta para o apartamento deles. Lá na Palmeira Imperial, no Sesc Arsenal. Afinal, sentem falta de toda a alegria que acontece por lá. Aragão, Ararita e as ararinhas filhotes adoram pegar a estrada, quer dizer, o céu. Para ir e vir de um lugar para o outro. E ainda dizem amar ter duas casas para voltar. E assim chega ao fim essa aventura do Sesquito e seus amigos. Já deu para sentir o quanto a nossa programação é diversa, né? Tem muita coisa no decorrer da semana. Então, já separe esse tempo na sua agenda. Pois, de segunda a sexta, o seu Encontro com o Sesc é aqui na TBO. Toda segunda-feira, você vai encontrar muitas aventuras, oficinas e contação de histórias. Na terça, é o Dia da Educação. Quarta, tem muito conteúdo de lazer e dicas de como melhorar a sua qualidade de vida. Quinta-feira, vamos conhecer histórias inspiradoras e novos sabores. E sexta, é para você que gosta de cultura. Tem cinema, literatura, música, artes visuais e muito mais. E se você aí de casa perdeu alguma coisa, não se preocupe. Você pode acessar o canal do YouTube do Sesc Mato Grosso, o endereço que está aparecendo aí na sua tela, e conferir a reprise de todos os nossos programas. E falando em programação, a gente começou a nossa em grande estilo aqui na TBO. Preparamos uma semana especial com temas relacionados à maior planície alagada do mundo, o Pantanal. E você que prestou atenção nas nossas informações, já sabe que os programas de segunda-feira são dedicados à criançada. E após o intervalo, você vai conferir uma oficina de Papercraft. Jonathan, você sabe o que é isso? Olha, Jérica, eu confesso que eu não sei, mas vou descobrir com o pessoal aí de casa no próximo bloco. Estamos de volta! E aí, o que está achando da nossa programação? Conta pra gente acessando o arroba sescmt nas nossas redes sociais. Você vai conferir agora uma oficina de Papercraft, com os personagens do livro de Sesquitos e seus amigos. E você pode baixar o desenho acessando o QR Code que está aí na tela. E agora, sem mais delongas, fique com Oficinando! Olá, eu sou a Débora Veiga e estamos começando o Oficinando. Hoje, nós vamos aprender a fazer os amiguinhos dos sesquitos em Papercraft. Você sabe o que é Papercraft? O Papercraft são essas dobraduras de papel que você monta diversos personagens. E esses personagens que a gente vai montar estão disponíveis aqui na última novidade do Sesc Mato Grosso, o livro Sesquitos e seus amigos. Nesse livro, você consegue montar todos os personagens que fazem parte da história, além de conhecer uma divertida história e pintar. Vamos começar? Os materiais que você vai precisar para a oficina são cola, tesoura sem ponta e estilete. Para usar, você vai precisar da ajuda de um adulto, tá bom? Então, vamos começar? Eu vou escolher agora qual personagem eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer a arahita. Arahita. No livro, você destaca ele. Você vai precisar recortar. Aqui no livro tem os risquinhos pontilhados que você dobra ele para os dois lados e facilita para você destacar. dobra para um lado, dobra para o outro e segura aqui na linha e vai puxando com cuidado para não rasgar e não perder o seu papercraft. Agora, é só pegar a tesoura e recortar ao redor que está pontilhado. Se você não tiver muita habilidade, pede ajuda para um adulto, para o papai, para a mamãe, para quem estiver aí acompanhando você, tá bom? Agora, para montar, lá no final do livro, você tem as instruções de cada personagem. Depois de cortado, você vai precisar dobrar nas linhas pretas. Tchau, tchau. 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 eu já ia esquecendo a gente esqueceu de cortar algumas partes com o estilete e para isso lembra de pedir ajuda para um adulto para não se machucar são nas linhas brancas e se você não tiver cortado em algumas dessas laterais se certifica de que tá tudo abrindo certinho para a gente conseguir encaixar todas as partes da peça do papercraft e agora vamos para montagem bom aqui no desenho onde tem as instruções você consegue enxergar os papercraft montados então você consegue ter mais ou menos a noção de como eles vão ficar você vai seguindo o desenho e também as instruções para montar certinho tá bom primeiro eu vou encaixar aqui em cima e aí eu vou passar cola aqui embaixo onde estão as letras as que eu vou encaixar os cês e aí você apoia e dá uma seguradinha para ele a gente vai grudar terminar de colar o de no outro de que tá cortado se desgrudar tudo bem a gente vai adaptando conforme as nossas habilidades ó tá quase pronto aqui falta colar o bico tem dos dois lados você vira eles para dentro os dois e vai colar um no outro segura um pouco para colar o bico o corpo da ararita a nossa arara pronto o corpo tá pronto falta só encaixar as asas né bom e aí a lateral que a gente cortou e do outro lado Eu montei a Ararita, mas aí de casa você pode montar também os outros personagens Vamos ver? Dentro do livro, os personagens estão espalhados no meio das histórias Você tem o Aragão, a Cap e a Capivara A Sesquita, o Sesquito O Zé, o Jacaré A Dona Onça Pintada E o Primo Tuiuiu E daí, lá no final do livro, você encontra como montar todos eles Então é isso! Esse foi o nosso Oficinando de hoje Vocês gostaram? Até a próxima! Tchau! Muito legal essa oficina, né? Compartilhe com a gente o seu resultado da oficina Papercraft O meu está aqui, ó! Todo lindo! Mas se você perdeu algum detalhe, não se preocupe! Acesse nosso canal no YouTube, Sesc Mato Grosso Tem tudo lá! Para fechar a programação com chave de ouro, que tal ir além do ABC e conhecer um pouco sobre composição, cores e técnicas básicas de pintura? Confira! Oi, eu sou o Eric Gabi Eu sou o ilustrador do livro Sesquitos e Seus Amigos Eu faço parte da equipe do Sesc Mato Grosso Hoje, a gente vai falar um pouco sobre cores E como utilizar elas no desenho Como você pode ver, algumas páginas do livro são em preto e branco Que são especialmente para que você, no caso, eu vou fazer isso agora Possa colorir com as cores que você quiser A gente vai começar pintando as últimas páginas do livro Que são as páginas que a Ararita e o Aragão estão viajando, estão passeando pelo Pantanal E a gente tem uma paisagem gigantesca Antes de começar a pintar, eu vou falar um pouco sobre as cores Você sabe o que são cores primárias? As cores primárias são o vermelho, o azul e o amarelo Com elas, você consegue fazer algumas junções, algumas misturas Você acaba criando as cores secundárias As cores secundárias são Com o vermelho e com o azul, você vai criar um roxo Com o amarelo e o azul, você vai criar um verde E com o amarelo e o vermelho, você vai criar um laranja Essas são as cores terciárias As cores secundárias Calma lá, meu amigo As cores terciárias são as junções das cores secundárias com as cores primárias Com essas combinações, você pode fazer o que você quiser dentro das suas ilustrações Você pode pintar um céu, você pode pintar terra, você pode pintar animais Você pode pintar pessoas É só você ter um pouco mais de noção do que são essas cores Tendo em vista que o nosso desenho está em preto e branco A gente precisa ter uma noção do que são esses elementos Você tem as árvores, os arbustos Você tem toda a paisagem do Pantanal Você tem o Sol, você tem Aragão e Arahita Você tem os filhotes do Aragão e Arahita Você tem mais nuvens Então você precisa saber por onde começar O mais interessante disso daqui É que você pode começar por onde você quiser Você pode começar fazendo o céu Você pode começar fazendo a terra Você pode começar fazendo Arahita, o Aragão, os filhotinhos Bom, eu vou começar fazendo... Porque eu não sei o que fazer Eu vou começar ilustrando... Eu vou começar ilustrando não, peraí, deixa eu pensar Olha a peça que eu vou limpar Tá, deixa eu só pensar aqui que eu vou começar Se você não souber por onde começar Eu acho interessante que você possa procurar algumas referências de como é o Pantanal Porque aí você começa a ter uma visão de por onde começar a ilustrar Por onde começar a pintar, quais cores usar Isso é uma referência, isso serve como referência para qualquer coisa que você fizer Não só para pintar, mas também para ilustrar Referência é tudo Se você procurar uma referência e praticar em cima dela Você vai conseguir fazer aquilo ali só com a sua cabeça Você nem precisa mais de referência daqui a um tempo Na verdade você vai precisar da referência daqui a um tempo Mas vai da sua criatividade Se você tiver liberdade criativa, enfim A Arara Canindé, ela é azul Ela tem o corpo azul e ela tem o peito amarelo Aqui na ilustração nós não temos muito aparente o peito dela Então você vai usar praticamente o azul para pintar todas elas Você pode buscar as referências no próprio livro Tudo aqui está ilustrado e está pintado Eu vou mostrar para vocês para facilitar a visualização Deixa eu encontrar alguma página aqui Dá só um minutinho Aqui nós temos o Sesquito Nós temos o amiguinho dele Nós temos um outro amiguinho Nós temos o Aragão e a Ararita Aqui você pode pegar o azul dela A tonalidade o mais próximo possível A gente tem aqui giz de cera, nós temos lápis Nós temos canetinha Lembrando que você pode usar qualquer coisa que você tiver em casa para pintar Nada que te impeça se você não tiver um lápis de cor ou um giz de cera Fique à vontade Aqui nós temos três cores Nós temos uma canetinha Nós temos uma canetinha Nós temos um lápis E nós temos um giz de cera Eu vou usar os três Porque eu quero usar os três É legal diversificar todas essas ferramentas de pintura Bom, depois que a gente pegou as referências das cores do Aragão e da Ararita A gente pode pegar referência um pouco do cenário Qual é o cenário? É um verde A gente tem a floresta, o Pantanal Então nós vamos buscar algumas tonalidades em verde Vamos separá-las Eu vou usar, como eu disse, a canetinha O lápis de cor e o giz de cera Mas fique à vontade novamente para escolher qualquer outra ferramenta que você tiver em mãos Temos aqui separadas todas as cores verdes Temos aqui separadas todas as cores azuis Nós vamos usar o amarelo Apesar de que não muito Porque as araras estão viradas para frente Mas a gente pode usar no sol Porque o cenário também possui um sol Nós temos um lápis de cor também Uma canetinha Nós vamos usar o laranja Porque assim Voltando ao desenho Nós estamos num cenário de que Apesar de ser o Pantanal E possuir uma paleta de cor um pouquinho mais escura Nós estamos vendo o pôr do sol O pôr do sol geralmente dá um tom alaranjado para todo o cenário E nós vamos usar um pouco do laranja também Então separe essa cor que nós vamos usar Música 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 Bom, o meu desenho está quase pronto Mas eu já vou ficando por aqui Você pode continuar daí da sua casa Continue com a programação do MT Sesc TV Tchau O MT Sesc TV está chegando ao fim Amanhã a gente está de volta Amanhã a gente está de volta E o assunto continua sendo o Pantanal O que você sabe sobre a fauna e a flora pantaneira? Você sabe o que é uma usina fotovoltaica? E como a educação ambiental ajuda na preservação? Isso e muito mais você confere aqui Amanhã no MT Sesc TV Tchau, tchau Música 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 Música